Para minha querida esposa, Thalita. Eu não imaginava, você me iluminou, quando eu não mais sonhava, você mostrou o que eu nunca vi, e com carinho explicou, o que eu nunca entendi. Que eu tinha tudo, e não tinha nada, amar é o que eu mais precisava, a tristeza acabou, agradeço a você tudo aquilo que sou, antes de te encontrar, o mundo não tinha cor, quero te dizer, teu amor mudou minha vida, Amo você demais, te peço por favor, pra me prometer que nunca vai ter despedida, vou contar, tenho medo, de ficar um segundo sem ti. Tudo mudou, depois que eu te vi. Te amo.